A gente vai aproveitar e vai falar também desse momento que a nossa garotada, os nossos adolescentes se entregaram como uma loucura, né? Que é a prova do Enem, que foi domingo. É, agora, se você de casa vê que o teu filhão voltou tristão, o teu netinho não voltou feliz da prova, então fique atento, que a gente vai dar algumas dicas aqui. Aliás, eu não, o prof. O nosso profinho vai dar uma dica muito bacana pra vocês até se preparar pros próximos. Pega a dica. E aí, Ju, tudo certo? Olha, estamos na expectativa do resultado do Enem, que vai... anota aí quando sai. O resultado do Enem sai dia 13 de fevereiro de 2023. Então, vamos pensar positivo em esse tema. O que foi esse tema, hein, Ju? Olha só o tema. Desafios da valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Caraca, muita gente que eu vejo na internet nem nunca tinha ouvido falar nesse conceito. Então, talvez seja por isso que muita gente chegou lá na prova e não conseguiu desenvolver bem. Se esse é o teu caso, se você chegou lá na prova do Enem e não conseguiu ter o rendimento que você queria, e tá pensando em desistir, eu só tenho uma coisa pra te falar. Não desiste. Sabe por quê? Porque o vestibular é uma fila. O que é a fila? Se você sai, você vai lá pro último lugar. Você começa tudo de novo do zero. Então, não desista. Continue. E se por acaso você chegar lá no dia do resultado e perceber que você não tirou uma nota alta, ou não foi legal o teu resultado, penda de novo, faz de novo, faz pra valer. E usa esse Enem agora como uma experiência, como um teste, pra você conseguir o teu resultado, o teu objetivo no próximo Enem. E tem mais uma coisa, Ju, que não sei se tu sabia, mas a prova do primeiro dia foi mais difícil da história. Eu já dou aula de redação de linguagens há mais de 10 anos. e percebi que a prova de linguagens, que é junto com a redação do primeiro dia, tinha muitos textos. Tinha mais de 45 textos e muitos textos super grandes. O que faz com que a gente fique cansado mesmo no dia da prova. Mas se você foi lá e fez a prova e não desistiu, teve muita gente que nem foi fazer, mas se você foi lá e fez, você já é um vencedor, já é uma vencedora. Só por isso, tá? Então, fica firme, continua. Ju, parabéns pelo programa. O programa tá lindo demais. E, precisando, tamo aqui. Tamo junto. Ai, Profinho querido, um beijo pra você. Você de tão distante, mandando esses conteúdos incríveis pra gente. Ele que é um grande youtuber, tudo sobre Enem. Se você tem vontade, é só buscar lá, Profinho, na internet. Eu tenho certeza absoluta que dessa forma você consegue ajudar muito o seu filho e o seu neto nesse momento, assim, tão importante e delicado ao mesmo tempo, tá? Então, pega essa dica pra vocês, tá? Olha...